Mara Carvalho é um jovem escritor de 70 anos, que já teve 7 vidas, já foi advogado, já andou por aí, já andou metido em imensas complicações, que já escreveu à volta de 35 livros, coisa assim, eu nunca os contei, esquece-me sempre do número quando me diz. Olá, sou o Mara Carvalho, vou entrar no Contentor 13.